O Presidente da República indica o nome do deputado Agnaldo Ribeiro, da Paraíba, como novo líder do governo na Câmara. O novo líder dará continuidade ao relevante papel desempenhado até aqui pelo deputado André Moura, de Sergipe, na defesa da ambiciosa agenda de reformas, tão necessária à retomada do crescimento no país. Nesse momento, o Presidente Michel Temer expressa seu agradecimento pela capacidade de negociação, compromisso com o Brasil e liderança política manifestada pelo deputado André Moura, atributos que contribuíram para as expressivas vitórias alcançadas pelo governo na aprovação de medidas na Câmara dos Deputados. O Presidente anuncia ainda a indicação do deputado Lelo Coimbra, do Espírito Santo, como líder da maioria na Câmara dos Deputados. Sua reconhecida capacidade de trabalho, experiência legislativa e no Executivo serão centrais para levarmos adiante com êxito o diálogo com os deputados da base aliada. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.